Éis o fairo que luta uma rosa Éis a rosa que enfeita o jardim Éis jardim que ornamenta tão bonita Éis o campo radioso sem fim Éis o raio de luz dentro das sombras Éis a alfombra suave que é Éis o bando azulado do espaço Éis o braço que reúne ao céu Éis o sonho ideal da poesia Sei da tia da rima do peço Da cantura do vento dia a dia O segredo total do universo Éis o braço que reúne ao céu Éis o braço que reúne ao céu Éis o braço que reúne ao céu Um pouquinho mais de brilhos Brilhos, óbvio Eis a ponte que jaz sobre o amesco Eis a ponte dos mananciais Eis o doce barulho das águas O deserto és que canto de paz O que vem és acima da morte Eis o norte que sujeita a cruz Eis o norte que orienta o mundo Eis o rio do olhar de Jesus E sou ideal da morte E na vida de a na vida no peço Na cantora do medo dia a dia O segredo total de pregação Eis o que amada o brilhante Eis a paz e na alma de vida É integral Eis a ponte que jaz sobre o amesco Eis a ponte que jaz sobre o amesco Nas águas e no deserto a Deus Eis recanto de paz Do que reinas acima da morte Eis o ponte que sustenta a cruz Eis o norte que orienta o Filho Eis o brilho 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 Olhar, olhar De Jesus Allo師 De Jesus E És Mans Der Er Prazer Jime Chat Quero こと Eu Eu Yo Eu E Legenda por Sônia Ruberti